E aí galera, tudo bem? A revista Over, pra quem não sabe ainda, agora além da versão impressa, tem a versão digital. E quem vai iniciar essa nova etapa da Over com a gente é o escritor Frederico Elboni. Olá Fred, tudo bem? Tudo bem, tudo certo e contigo? Tudo certo. Então eu queria que tu contasse pro pessoal aqui da Over como foi o início, como tu começou a escrever. Eu comecei a escrever pelo blog, né? O blog foi a porta de entrada pra tudo. Eu não era muito fã de escrita quando era menor, né? Isso até uma injúria, digamos assim. Mas aí eu fui começando, começando, escrevi uma coisinha, escrevi uma coisinha um pouquinho maior. E devagar e devagar as coisas foram aumentando. Nada foi nada muito, foi tudo muito gradativo, assim, nada explodiu. Então foi muito legal, assim, que eu consegui cativar o público de pouquinho em pouquinho. E agora tá lançando o teu segundo livro, né? Meu Universo Particular. Eu vi que tem muita diferença no livro em termos de figuras e tudo mais. Como foi fazer esse segundo livro? Qual a principal diferença em termos de escrita, assim? Eu acho que ele é muito mais conciso pelo fato de eu ter que transpor momentos pras pessoas que estão ali lendo, né? O objetivo é o quê? A pessoa lê e resumir um momento ali naquela página. E como eu sempre digo, eu não converso necessariamente com as pessoas, mas sim com os momentos delas. Então eu acho que foi gostoso ter que simplificar um momento inteiro de uma pessoa ali numa frase e conseguir construir uma coisa que seja cativante, seja gostosa e principalmente apaziguadora para o momento que a pessoa está vivendo. E claro que se identifique. E como é a tua relação com as fãs? Porque a gente vê, assim, que tem bastante gente que segue o blog muitas vezes achando assim, ah, entendo os homens, ah, o que os homens pensam, mas na verdade é muito para a mulher, assim, entender como ela mesma, né? E se aceitar muitas vezes. Como é a tua relação com as fãs? Elas falam sobre isso contigo? A relação é muito boa, assim, realmente o blog é mais voltado para o público feminino, que é o que é um blog para mulheres que lêem mais coisas que a sociedade define como coisas de mulher. Então a gente fala de crônica, de viagem, de sonho, de solidão, de tudo que as pessoas permeiam. A linguagem é um pouco mais feminina, apesar dos homens poderem ler também, mas elas têm uma abertura sensacional, os comentários são ótimos. E eu acho que isso que dá vida ao post dos blogs são os comentários. Os textos sem os comentários não são nada, o gostoso da internet é isso, essa interatividade. Então elas dão uma super recepção, comentam. 50% do blog com certeza são elas, o outro 50% que sou eu e a equipe, claro. E agora tu está lançando o livro aqui em Porto Alegre. Onde mais vai ter o lançamento? Depois do lançamento tu tem alguma programação já? Já foi em São Paulo, Rio e Blumenau, agora está sendo Porto Alegre. Depois ainda tem Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador. Vai ter bastante lugar para viajar ainda, estou bem animado. Mas a programação é mais ou menos essa, as coisas vão meio que rolando. Mas eu espero que tenha várias outras. Mas eu acho que vai dar tudo certo, devagarzinho e sempre. Aí eu estou bem animado para viajar e mostrar o livro e conhecer o pessoal e tudo mais. Já deu para conhecer um pouquinho de Porto Alegre, conhecer o Rio Grande do Sul no geral, né? Eu já conhecia, porque como eu moro em Santa Catarina ali perto, eu já conheço a região. Mas Porto Alegre eu não conhecia ainda. Mas eu acabei de chegar no aeroporto, então não deu lá muito tempo de conhecer. Mas amanhã de manhã eu dou uma corrida no parcão lá e conheço algumas coisinhas. Então tá, muito obrigada, Fred. Não deixe de conferir os dois livros do Fred. Um Sorriso ou Dois e Meu Universo Particular. Continue conosco na revista Overdigital. Um Sorriso ou Dois e Meu Universo Particular.